Convidamos a todos para participar de um fogo de uma roça no próximo domingo lá no povoado Cribli Comunicando que o fogo começar pela manhã Segurança, seguranças, como é que diz rapaz? Esqueci, bombeiros vão estar marcando presença Pra não deixar o fogo invadir as quintas É com você Léo Batista Eu não espesso fazer maldade com ninguém Fala galera, e aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá? Tudo bom? Tá todo mundo bom? É bonito, tudo certo, tudo legal? Seguinte, pelo início, eu acho que vocês já imaginam o que pode acontecer Seguinte, eu separei aqui, eu criei uma pasta Com todos ou quase todos os perfis de Eurotruc O que que tem nesse perfil? É um perfil, perfil já no ponto Já com as cidades visitadas Algumas garagens visitadas E o principal Dinheiro, filho, vai ter muito dinheiro, beleza? Então, provavelmente, esse seja um dos vídeos mais rápidos Que eu já, que vocês vão ver aqui no canal Tá sendo meio que de improviso aqui Então, vamos pra o que interessa, beleza? Vocês vão tá baixando aqui no primeiro link da descrição Esse arquivo, essa pasta Essa página vai tá vindo aqui, desse jeito Com cada perfil separado Separadinho O que que você vai fazer? Após baixar, você pode separar Vai baixar, você pode baixar em qualquer janela Você pode separar em duas partes aqui Vou separar que fica melhor pra explicar Essa é a pastinha que você baixou Desse outro lado, você vai aqui em documentos E tem aqui a pasta, a pasta é perfil Aqui em perfil vai tá zerado, tá? Eu deixei ela zerada Tinha algumas coisinhas, mas eu já zerei E aqui você vai fazer o seguinte Você não vai pegar aqui e arrastar, tá? Galera, não faça isso Porque o jogo não vai reconhecer Pra ficar mais organizado Coloquei cada save dentro de cada pastinha Com seus respectivos nomes Pra ficar mais fácil de identificar Vocês estão vendo o que que aqui tem América, Full, Brasil BR Brasil, Brasil no trecho Que é um mapa novo que a gente tem essa semana Eldorado, mapa EAA Mapa Europeu Vou botar também mapa europeu ProMods Não tá feito ainda Mas assim que eu concluir Eu vou atualizando Que o link vai tá no Drive, tá? E aí eu consigo tá atualizando pra vocês E Rotas Brasil, beleza? O que eu preciso fazer? Vou aqui BR Brasil Copia E cola Qual mais que eu vou querer? Rotas Brasil Copio E cola Os outros da mesma forma, tá galera? Então não tem dificuldade Ó Pronto Vou deixar três perfis aqui Vou abrir o jogo Pra vocês verem como que tá Beleza? Bom, já carregado aqui Vocês conseguem ver que tem três perfis Exatamente os que eu coloquei, tá? Não tem nenhuma mais Vou testar esses três aqui Mapa EAA Tá aqui os arquivos Detalhe, pessoal Eu não tô disponibilizando mod Somente os perfis, tá? Você realmente precisa ter os mapas aí No seu PC, tá bom? Fazer aquele carregamento rápido Ó Você viu que já carregou aqui Fiz algumas cortes, né? Tem até, inclusive, uma viagem aqui Em andamento Vou ver que viagem é essa Bom, galera Tá aqui já o Mercedes Já tá aqui na garagem, né? O objetivo do vídeo Não é jogar Mas sim mostrar Aqui tá tudo Funcionando direitinho, tá? Algumas viagens já estão descobertas Eu tô acelerando Porque eu preciso postar hoje Ainda hoje, dia 7 Porém, após isso Eu vou dar melhorada Vou pausar os arquivos Já vai tudo Tá tudo com outras garagens Já descobertas aqui, beleza? Dinheiro Olha isso, galera Muito, muito, muito dinheiro Muito dinheiro Vamos olhar aqui o Eldorado Eldorado não É para o BR Brasil Bom, galerinha O BR Brasil também está lotado de dinheiro Claro que cada um tem seus valores diferentes Mas eu falei que é dinheiro para muito tempo Olha só Todas as garagens desbloqueadas Isso aqui é para você que já quer chegar comprando caminhão Daquele jeito O nível está lá em cima Tá, galera? O nível está lá em cima Já tem alguns caminhões comprados aqui, tá? Então é isso aí Bom, não vou estar mostrando todos os perfis Porque vai demorar Mas é isso aí Galerinha Só baixar, tá? Espero que vocês curtam aí Deu trabalho Se puder dar aquele apoio Comenta aí o que vocês acharam Tá certo? Tá da hora Tal, tal, tal Pode mandar mapa tal E vai ser o seguinte Como vai ser no Google Drive Eu consigo atualizar essa pasta constantemente A qualquer momento Eu consigo atualizar, beleza? E aí, na medida que tiver mais mapas Eu vou colocando lá na pasta E aí Vou atualizando para vocês, beleza? Se puder dar uma força Que deu trabalho Vocês irem Tanto de coisa que eu fiz Mexi aqui Mexi ali Aquele negócio Aquele outro Botei dinheiro para cá Botei dinheiro para lá Deu um chute no Zé da manga É isso aí Galerinha Obrigado Eu disse que o vídeo era rápido Eu acho que já está demorado Valeu Baixa Bota na pastinha diferente Joga lá na pasta profile Documentos E aí Aqui vai estar tudo no jeito Mas Você precisa dos mapas aí Beleza? Valeu Um abraço Até mais Falou Tchau Tchau